Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um tema muito importante nessa pandemia, a adoção de medidas que ajudem as empresas, em especial as micro e pequenas empresas, a manterem e a gerarem empregos nessa crise. Está tramitando aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 138 de 2020 que prevê uma redução nas alíquotas do imposto cobrado das microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por um período de seis meses, de acordo com a quantidade de postos de trabalho que essas empresas gerarem. O texto estabelece quatro faixas de redução da alíquota, 8, 12, 16 e 20%, de forma que, quanto maior a criação de empregos no trimestre anterior, menor a tributação nos seis meses seguintes. E para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, que é autora do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema tão importante. Com certeza, muito grata por essa oportunidade. O Palavra Aberta sempre traz a oportunidade de deixar a Câmara, inclusive, mais transparente e mostrar o trabalho dos deputados que, nesse momento de pandemia, não parou. E uma das situações, Fernando, que você trouxe é a geração de emprego. Nós sabemos aí que tivemos muitas mortes e somos solidários a todas as famílias que perderam seus entes queridos. A saúde é um problema realmente sanitário importantíssimo, mas também temos que ter um aspecto econômico muito providencial. Hoje, o auxílio emergencial salvou muitas pessoas. Nós não podemos, infelizmente, manter isso por, talvez, uma segunda onda, então precisamos gerar emprego. E essa é a nossa proposta. Hoje, as pequenas empresas, empresas que são optantes do simples, principalmente, elas teriam essa oportunidade, esse incentivo de estar criando postos de trabalho e, com isso, a redução dos seus impostos, conforme a proporcionalidade gerada de postos de trabalho. Deputado, a tramitação desse projeto em linhas, em uma tramitação normal, seria a análise primeiro pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e pela CCJ, para depois seguir para o plenário. Considerando o momento que o Brasil vive e a importância de se gerar empregos, de diminuir o impacto fiscal que se tem com os desempregados hoje, não seria possível levar esse tema diretamente a plenário, para a votação? Com certeza, e o tema realmente é urgente. Então, nós temos aí um requerimento de urgência para que isso fosse direto para o plenário, lembrando que a Câmara não parou, mas as comissões não foram instaladas. Então, essa comissão que você traz, que é Finanças e Tributação e o CCJ, ela pode, sim, estar sendo analisada pelo plenário. Então, nós estamos num trâmite de pedindo o requerimento de urgência para que ele seja diretamente no plenário, votado no plenário e, com isso, a população toda ser contemplada para que ele seja sancionado rapidamente. Lembrando sempre, a população aqui, que o processo legislativo, ele passa nas duas casas. Então, ele passará pela Câmara e, na sequência, irá para o Senado Federal. Mas é um tema de extrema relevância. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que entender o seguinte, que uma geração de posto de trabalho, emprego, também traz incentivo fiscal, não, traz tributação para o Estado também. Então, é algo que é uma corrente virtuosa, vamos dizer assim, quando a gente traz mais postos de trabalho para a população, mas também se consome no mercado, no vizinho, vizinho, e isso é uma corrente que vai gerar a economia e trazer a produtividade para a população. Dentro exatamente do que a senhora está falando, deputada, eu coloco aqui, além de entrevistador, como economista que sou também, por que esse projeto não poderia ser estendido por um prazo maior e além de seis meses, um ano, talvez até dois anos, e não poderia se pensar também na possibilidade de que ele fosse aplicado também para médias e grandes empresas? Porque eu acho que tudo que o Brasil precisa agora é incentivo para gerar emprego, né? Olha, Fernando, para mim é uma grande honra ser entrevistado por um economista, então assim, me traz até uma responsabilidade maior de estar falando aqui. Hoje, eu vejo que nós precisamos fazer uma reforma tributária e é muito difícil empreender no Brasil e o que você está trazendo, na realidade, teria que ser algo assim, ad eterno, porque hoje, quando você abre uma pequena empresa, vamos dizer assim, você já entra devendo, né? Enquanto os outros países, a legislação faz o quê? Que você pegue aquele dinheiro que você investiu, olha só como que é o raciocínio, você investe num país, lógico, visando a sua produtividade, a sua lucratividade, mas também gerando emprego, gerando a economia daquele país, para depois sim você pagar o imposto. Aqui não, antes mesmo de você já estar repondo o dinheiro que você investiu, você já está pagando imposto. Então, é algo que realmente nós precisamos, inclusive, ter uma visão empreendedora nessa reforma tributária, na comissão da reforma tributária que nós temos aí hoje, para que a gente possa simplificar os impostos, não só na simplificação, como tirar a burocracia, deixar o empreendedor com uma segurança jurídica, mas principalmente incentivar o setor produtivo. Quando a gente fala de empresários, muitas pessoas colocam que os empresários são aqueles riquíssimos, que tem lancha, e na realidade, 80% dos empresários do Brasil são pequenos produtores, são pequenas pessoas que acordam de manhã e não tem final de semana, não tem férias, e é essas pessoas que a gente está querendo incentivar. Lembrando sempre que essa optante por simples é até 4 milhões e 800 anual, rendimento anual, quer dizer, não é uma empresa tão pequena assim, nesse sentido. Então, a gente, com certeza, incentiva a todas, tanto a média ou a uma SA, uma empresa assim, mas nesse momento eu acredito que aquele emprego para a geração e para incentivar, inclusive o empreendedorismo hoje, porque muitas pessoas estão sem emprego, ele atende perfeitamente. Ok, deputada. Tem mais uma pergunta que eu tenho que fazer para a senhora, porque quando é um projeto que trata de renúncia de receita, a gente tem sempre aqui que perguntar de onde é que vai vir a fonte para compensar essa renúncia. A senhora já conversou com o Ministério da Economia, esse assunto já evoluiu de alguma forma? É, é isso, por isso que ela passa na comissão de tributação, exatamente por conta dessa renúncia que está sendo feita, né? Mas a gente tem que lembrar, e é exatamente isso que foi a minha resposta anteriormente, a corrente virtuosa. Quanto custa para um Estado um desemprego e quanto custa para o Estado um emprego? Porque a pessoa que está desempregada, e é algo que não é simples, imagina um pai de família, nós estamos mexendo com a dignidade da pessoa. Isso não só tem repercussão para o Estado em relação à produtividade, mas isso tem repercussão também na saúde daquela pessoa, daquela família. Então a renúncia, talvez a fonte de substituição seria o não gasto. O não gasto, e além do que, quando uma pessoa tem um emprego, ela consome. Então é aquela círculo virtuoso que a gente fala, né? É aquela pessoa que não tivesse emprego, ela não estaria consumindo, se ela está empregada, ela vai estar consumindo ali na mercearia daquela vila dela, do local dela, ela vai poder ter poder de compra, e isso também gera essa recompensação ao Estado. É fundamental a gente tentar manter o emprego, porque as pessoas desempregadas, elas não vão poder mais pagar um plano de saúde, elas não vão poder mais colocar os filhos em escolas privadas, e toda essa demanda depois vai para cima do Estado e vai gerar um gasto bem maior em termos orçamentares, né? Olha, eu sou uma grande defensora do setor produtivo no sentido da liberdade do povo, mas nós temos que entender que os impostos que são pagos no Brasil são altos, e nós precisamos dar uma educação de qualidade para as nossas crianças, e que a saúde também seja uma saúde adequada a quem paga o imposto. O que nós estamos defendendo aqui é essa geração de dignidade, e principalmente lembrando o seguinte, que a falta de dignidade de uma pessoa, isso gera falta de saúde também, e isso tem uma repercussão no custo para o Estado. Então, eu sou uma grande defensora que o Estado entregue bons serviços quando ele se propõe a fazer também. Ok, deputado, o nosso tempo já está quase se esgotando aí, eu pediria à senhora que fizesse os comentários finais aí, as suas considerações finais no último minuto aí do programa. Olha, Fernando, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Palavra Aberta, aqui na Câmara, eu sou fã do trabalho de vocês, assim, de um modo geral, a comunicação da Câmara é uma comunicação transparente, ativa, e quero também agradecer a oportunidade de trazer uma pauta tão importante. Nós temos a certeza de que a saúde, a segurança sanitária das pessoas é fundamental, mas eu também tenho a certeza que a segurança econômica faz com que a gente salve muitas vidas, e nesse sentido, esse projeto vem contemplar, auxiliar a geração de emprego. Muito grato por essa oportunidade. Muito obrigado, deputada, pelos esclarecimentos, seja sempre muito bem-vindo, é um prazer conversar com a senhora. Obrigada. Eu conversei com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei Complementar 138-2020, de autoria dela, que prevê uma redução nas alíquotas do imposto cobrado das microempresas e empresas de pequeno porte que gerarem impostos de trabalho durante a pandemia. Você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, muita saúde e um forte abraço. Obrigada.